E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, gente, eu não sei o que vai ser desse vídeo, eu só falei, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. A Maria Luísa, que é minha prima, ela tá aqui sentada, ela não quis aparecer hoje, mas ela está me atormentando para ouvir o novo álbum da Lady Gaga. A Maria Luísa e a Mayara, inclusive, e ela sempre ficou me influenciando, sempre ficou falando no meu ouvido, ouve aquele álbum, ouve aquele álbum, e eu, xis. A Maria Luísa está no meu ouvido, falando pra eu ouvir o novo álbum da Lady Gaga, e aí ela falou, por que você não faz um vídeo reagindo ao novo álbum de Lady Gaga? E aqui estou eu. Embora eu saiba que eu sou leiga no assunto, enfim, eu vou dar a minha opinião, a minha primeira opinião, que vai ser a primeira vez que eu vou ouvir o álbum da Lady Gaga. Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, que me ajuda muito por aqui, e já aproveita e ativa o sininho de notificação, porque assim você recebe os meus vídeos em primeira mão. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora ouvir esse álbum. Ó, antes de começar, só vou explicar uma coisa pra você e pros seus seguidores. Tá. O Cromática, que é o álbum da Gaga, ele tem todo um conceito por trás, e tem uma história. Tá. No clipe de Stupid Love, que é o primeiro single desse álbum. Tá. É, se você assistir, inclusive tem várias tribos, divididas por várias cores, é, cada uma tem, tipo, costumes diferentes. E Cromática é como se fosse um mundo paralelo, mundo alternativo. Tá. Eu não sou Little Monster, que são os fãs da Gaga, então eu não sei explicar pra você, tipo, o conceito de cada uma dessas coisas. Então, vai ser mais um reagindo à música, tipo, com... Ai, gostei, gostei, eu já pensei, entendeu? Sim. Esse álbum aí é dividido em três partes, começa com Cromática 1, aí tem algumas músicas, Cromática 2, algumas músicas, e Cromática 3, mais três músicas, se eu não me engano. Tá. Cromática 1, 2 e 3 é nome de música também? Não, é tipo as transições do álbum. Mas são músicas? São instrumentais que vão... Que vão... Interludes, que eles falam, né? Introduzir a nova fase do álbum. Nossa, vai tá chique esse álbum. Ah, mas é legal, porque daí faz a transição e você passa pra um outro momento. Isso, explica toda... E no álbum da Gaga, como tem essa diferença de três partes diferentes, você entende a transição de uma parte pra outra. De uma Gaga pra outra. Legal. Entendeu? Tá. Então, o álbum começa... Ai, Jesus, Deus do céu. Coloca. Vou explicar pra vocês. Gente, vocês não vão ouvir a música junto comigo, porque tem toda uma questão, assim, de direitos naturais. Então, eu não posso colocar as músicas aqui. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição todas as músicas em ordem conforme a gente for ouvindo. A Maria vai falar o nome da música que a gente vai ouvir. E aí, se vocês quiserem também, aí na casa de vocês, vocês podem colocar, tipo, a música junto com a gente reagindo, que provavelmente vai ser mais ou menos assim, em algumas partes. A primeira música... É a Cromática 1. Cromática 1. Que é a primeira parte. Tá. E ela vai fazer direto a transição pra Alice, que é a Alice. Ah, que legal. É. Então, eu não vou parar entre uma música e outra, porque a Cromática 1 tem que fazer essa transição. Tá bom, tudo bem. 1, 2, 3 e... Já é uma coisa meio... É orquestra, né? Parece. Tem uns violinos. Ó, tem aqui no Spotify, tem o... Não é um clique, mas é um conceito. É um conceitual, né? Nossa, os violinos, que lindo. Vai fazer a transição agora. Eu tô arrepiada. Maria, é muito bom. Mano, eu tô muito arrepiada. Maria, eu preciso de uma balada agora. É muito anos 80 esse álbum. É muito bom. Parece muito discoteca, não parece? Esse álbum, ele é muito anos 80. Nossa! Inclusive, tem uma moça com ela tão demais pra frente. Depois eu quero ver a letra. É muito... Sabe o que combina também? O desfile de moda, sabe? Olha, filha, você vai ver que vai chegar uma parte que você vai ver. A RuPaul passando. Nossa, gente, eu tô me sentindo assistindo a RuPaul mesmo. Meu sonho, conhecer a Lorelai e ela me transformar em drag, mano. Esse... Essa é a primeira música, eu já me imagino drag, já. Eu me imagino assim, ó, montadaça. É importante falar também que esse álbum, como ele conta... Como se contasse uma história, ele é uma crescente. Essa é a primeira música. É como se todas fossem melhorando. Mano, se essa for a primeira música... Na minha opinião, claro. Tipo, eu vejo uma crescente muito grande. Sim. Mano do céu, se essa for a primeira música, eu não sei onde vai parar. Esse é o problema. Eu vou passar entre uma música e outra pra você poder falar e ler, se você quiser, tá? Gente, eu amo o RuPaul. Eu amo... Gente, eu sou apaixonada por RuPaul. Eu amei a primeira música, mas agora eu tô preocupada porque vai ter que crescer mesmo, né? E vai, minha filha. Gente, eu tô chocada. Essa música é muito boa. Mas eu me senti realmente dentro de RuPaul. Eu sou viciada, gente. E quando eu era pequena, meu sonho era ser drag. Era me montar de drag um dia. É meu sonho. Até hoje é meu sonho me montar de drag um dia porque eu acho sensacional. Muito bom. Eu amei. Eu sou meio suspeita pra falar de Lady Gaga. Quando a gente era pequena, a gente ouvia o Lady Gaga. Você tem que saber dela, né? É, eu não sou muito assim ligada. Nossa, saiu um álbum novo. Nossa, vou... Música nova, não sei o quê. Eu vou ouvindo assim, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que é muito ligada nas atualidades, sabe? Das músicas. Só que Lady Gaga, quando eu era pequena, eu comprei o CD dela. Aquele que tem aquele... The Fame Monster. É, que tem o óculos escuro com diamante, assim, sabe? Eu comprei esse. E eu ouvi assim, ó. Um seguido do outro. Um seguido do outro. Um seguido do outro. A gente sempre gostou muito de Lady Gaga. Qual que é a próxima? A próxima é... Qual que é o nome? Stupid Love. Não sei se já ouvi... É, eu já ouvi... Não ouvi a música, mas ouvi falarem da música que lançou. Que é uma das mais famosas. É que foi o primeiro single. Então... Ele foi o primeiro lançado com clipe e tal. Então ficou mais acertado antes de lançar o álbum. Eu já ouvi essa música. Mas ela parece outra, não parece? Quando começa. Tem uma coisa meio... Eu quero seu amor estúpido. Parece muito a época disco. Essa música também. Que tem um negócio assim, meio... Tipo, sabe quando você imagina todo mundo fazendo a mesma coreografia? Sim, um baixa. A próxima também lançou antes de... É Rain On Me, que também lançou antes. Rain On Me? É. Pinga Nimin. Ela canta demais, não tem nem... Não tem nem o que falar. Cadê a Ariana? Não chegou ainda. Pinga Nimin. Nossa, é muito RuPaul. Rain On Me. Chegou. Ah, a Ariana. Eu adoro ela também. Nossa, é muito bom. É muito disco, balada. É muito... Eu acho muito bom. Você já ouviu mil vezes, né? Muito. Agora vem Free Woman. Livre, bebê. Free Woman. Nossa, é muito RuPaul. Cada batida você pensa no passo da pessoa desfilando assim. Essa é boa também. Todas são boas. Nossa, a Gaga canta pra caramba. Nossa, é muito legal. E o fome de playlist do carro do tio Mano. Nossa. Ô, tem Lady Gaga no carro do meu pai, sabia? A próxima é... Não vou dizer que é minha favorita, mas talvez seja. Mas a próxima é Fun Tonight. Nossa, você é boa demais. Nossa. Boa demais, né? Muito boa. Mas é muito estranho, porque essa... Você pensa que ela, por exemplo, ela é mais lenta entre elas. Só que ela também não é lenta. Ela chega no reflão e entrega. É, ela tem tipo uma batida gostosa que não faz ela lenta. Faz ela... Ela é pra performar. Porque ela é poderosa também, é muito boa. Agora vem a batidinha. Ok. Chegamos na segunda parte. Tá. Vai começar a Cromática 2. E o Cromática 2 pra mim é a transição mais legal de uma música pra outra. Tá. Depois do Cromática 2 vai vir 9-1-1. Muito boa. Já é um negócio mais gramático. Você percebe que o mundo é a fase, né? Muda total. Ih, mas já é uma coisa mais misteriosa, né? Arrepiei de novo. Já tá um negócio mais futurístico. Mais robótico. Chegou o Macho McFly. Gente, eu tô toda arrepiada. Arrepiou os pelos da minha bochecha. Eu falei que não tinha uma música ruim. Não tem. Não tem uma música ruim até agora. E essa voz robotizada... Dá vontade de dançar assim? É. Vou fazer aquelas performances. Dá vontade de não parar de escutar, né? Dá vontade de sair rodando. É muito boa. A próxima é... Let me see. Plastic Doll. É uma vibe mais robotizada, né? Mais futurística. A primeira era mais psicodélica, mais divertida. Que você via, tipo, tudo muito colorido. Primeiro parecia sarcasso, tipo, quando tem uma imagem. E aí, tipo, meio que a imagem arrasta, assim, várias. Tem um monte de cor, assim. Uma coisa bem disco mesmo. Até um negócio um pouco neon. Então, aí... Olha como é louco, né? A gente escuta uma música e começa a ver cor. Começa a ver imagem. Começa a ver... Esse já é uma coisa mais robótica. Eu vejo um negócio mais azul, mais prata, sabe? Por que você sorriu do Plastic Doll? Pra mim, ela é, tipo, boa, mas ela é a sua que te passa, no caso. É, mas eu não acho que ela, tipo, me cativou, assim. A primeira... Qual que era a primeira? Dessa clássica. Dessa cromática. 9-1-1. 9-1-1 pra mim foi sensacional, porque teve a transição. A próxima é... Sour Candy, que é com a Blackpink, que é aquela banda de K-pop feminina. Ai, que legal! Começa com elas. Olha, elas cantam bem. Ou, esse é legal? É porque ela já começa no topo, assim, ó. Sour Candy. Ui, eu fiquei animada. Será que eu vou gostar de K-pop? Todas são boas, mas aqui essa é, tipo... Sim. Tem, assim, tem... Todas são boas, só que aí tem uns níveis, tipo, assim, ó. Não sobem, entendeu? Mas todas são boas. Nossa, que legal! Nossa, achei legal! Que passa? Não. Mas esse... Mas é bem robótico. É bem robótico esse... A próxima é a Enigma, que é o nome, inclusive, da residência da Gabi em Vegas. Essa é boa também. Não é muito boa. Eu possessei o Enigma! Mas aí, mas aí essa eu achei que não pegou muito com essa parte do Futurística. Tá, você achou que ela pegou, mas tá fora do... É, eu achei que ela devia estar no... da primeira cromática. Entendi. Você não acha? Porque ela tem uma pegada mais parecida com as músicas da primeira cromática. Entendi. Ela não é ruim, ela é maravilhosa, mas acho que talvez ela não... Não sei. É porque eu vejo ela com uma pegada diferente mesmo, parecida com a da primeira cromática, e não com a da segunda. Mas é essência, né? A próxima é a última da cromática 2, e é o Replay. Replay. DJ! Já gostei. Não, como essa é legal. É quase... É diferentão. Nossa, adorei. Não, essa era muito diferentão. Essa já combina, entendeu? Porque essa é bem robótica. É muito robótica. Combinou com as outras. Ela mistura um pouco com o primeiro... É porque a parte antes do refrão é meio robótica e o refrão é mais... É, mais pancadão. Não pancadão, mas tipo... A gente vai agora pra cromática 3. Tá. Que é a última transição. Tá. São as últimas músicas. Tá. Essa é a transição. É, depois do cromática 3, vem Sign From Above. Nossa, esse... Parece dark. Musical com essa. Parece dark esses negócios, assim, de... Quando vai acontecer alguma coisa ruim. A transição... É gostosa. É... Boa. Vai subir, vai subir. Falei, tem uma simpresinha nessa música. Qual? Calma, quem é? Quem é esse? É o Tom fucking John. O meu ídolo da vida inteira. Essa música é tudo. Eu não sabia que é o Tom John. E ele e Gaga juntando ela. Ai, tô imaginando o Elthinho. Mano, o Elthinho dá até um... Um aperto no coração. É o Tinho. Eu adoro ele. Espero que ele escolha uma roupa bem excepcional pra fazer o vídeo. E esse? A Gaga zerou a vida, né? Ela tentou quanto o John, velho. Xiii, eu tô arrepiada. O pelo da minha costa arrepiou agora. Nossa, é muito boa. Eltho? Eltho, você tá bem? Gente, que piração é essa no final? Agora temos a última música, que é A Thousand Dotes. Essa parte do chromatico é lá em cima, você tá vendo? Que são as últimas três músicas. Não, tá acabando? Só tem essa e mais uma. Que é o auge, a última é o auge. Mas eu também não achei essa assim muito... Nossa, o refrão dessa é tudo pra mim. É que eu não chego no refrão ainda. É que eu acho que saiu do topo do Eltho, um John, sabe? Adoro quando a Gaga grita. É boa também. Boa, né? Mas daí já volta um negócio mais no chromatico 1, né? É. E, como numa boa festa, a gente precisa ter voguing e muito close. Vai, próximo. E é por isso que a gente termina com a melhor música. Que é? Babylon. Nossa, o nome da música já... Você vai perceber uma semelhança com uma outra música. E a gente vai plantar isso depois. Acabou. É a voguing da Madonna. Por que ela fez isso? É o estilo de música voguing. Ah, é o estilo da música. Mas é boa? É muito boa. Eu gosto dessa coisa... É da voz dela, tipo... É uma voz meio diferente. É? Essa é a voz da Gaga? É. É grossa. Mas ficou muito da hora. E acabando. Tô muito impactada. Eu acho que esse álbum mostra muito que ela, tipo, não pensa só na questão de fazer sucesso. Ela pensa na questão de, tipo, fazer um negócio bom, artístico, um negócio com conteúdo, entendeu? Terça passagem, você falou, cromática 1, cromática 2, cromática 3, entendeu? Eu acho que... Pra mim, ela continua a mesma pessoa do começo, só que ela só mudou o estilo de música que ela quer postar. Ou nem o estilo, mas, tipo, fases mesmo. Dá pra ver que é ela em todas as fases. E que ela não mudou desde o começo, mas... Que ela tem os mesmos pensamentos desde o começo, mas que só as fases foram mudando mesmo, entendeu? Ai, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não... Eu não sei o que vai ser desse vídeo, tá, gente? Eu sou a Maria Luisa mandando gravar, eu gravei. Falei assim, ah... E eu fui muito sincera nas minhas reações, gente. Eu nem sei se eu tive reações boas, pra falar a verdade. Porque, tipo, eu fui ouvindo a música só e sentindo a vibe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais reações de músicas, de álbuns, deixem aqui nos comentários. E também deixem o que vocês gostariam, que eu reage aqui no canal também. Que tem várias coisas, né? Foi algo diferente, mas que eu gostei de gravar, porque eu amei esse álbum. Achei um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida. A melhor coisa é você ouvir uma música e arrepiar na música. Bom, e é isso. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.